Música É pessoal, hoje fazem 26 dias que eu estou nesse quarto aqui Esse quarto aqui que hoje só tenho eu e mais o meu companheiro Lucas São para quatro pessoas, né? Duas camas aqui estão vazias Essas camas aqui já se encheram e esvaziaram duas vezes Então, 26 dias é um tempo significativo Hoje é o dia da minha alta Aqui onde diz a área doadora, esse quadrado aqui Todo esse quadrado aqui da coxa foi retirado e foi feito enxerto no meu joelho Um quadrado enorme de pele, carne foi retirado ali Colocado no lado do pé lá também Do lado do tornozelo Então, assim, é uma vitória, né? Foram muitos dias aqui É bastante Meu acidente foi dia 12 Eu passei Natal e Ano Novo aqui Então, do meu acidente já faz um mês Mas eu vim de aqui Agora, então, estou aguardando minha esposa vir Para me levar para casa E nós vamos aí para casa Vamos fazer um curativo novo aqui E esse curativo da área doadora vai ficar cinco dias Na época onde foi retirada a pele E os outros nós vamos fazer todos os dias E eu estou voltando para casa agora A musculatura dessa perna se atrofiou Esses 30 dias quase Então, vou precisar fazer uma reabilitação Vou precisar fazer exercícios Já posso botar o pé no chão A minha musculatura das costas também Eu sento, mas eu não tenho força para ficar ereto Muito tempo deitado na cama Vou ter que exercitar as costas, essa musculatura toda Mas, graças a Deus, estamos indo para casa hoje Deus é bom Um abraço a todos aí Que fizeram preces, que oraram Que desejaram aí que tudo desse certo Deu certo Muito obrigado aí A vocês do canal E a todos os motoboys Todos aqueles que trabalham em duas rodas Que tenham muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Eu por pouco escapei, né De ter uma situação muito pior, né Muito pior, né E eu agradeço a Deus Agradeço a Deus Por tudo que sucedeu Porque acabou dando certo Se eu tivesse arrancado uma parte do joelho mais profunda A enfermeira agora estava falando comigo Disse que eu poderia ter tido uma ostomielite Uma infecção dos ossos ali E aí, com certeza, eu iria perder a perna Porque essa área do joelho tem pouca carne E é muito suscetível a essas infecções Mas deu certo Um abraço a todos aí E se cuide Um abraço